Salve, salve, meus amigos! Jovem aqui! Só pra lembrar que hoje o jogo do São Paulo é às 15, tá? Muita gente falando 16 horas, não. O jogo é 15 horas contra o Água Santa em Diadema, ok? Desfalque para a partida, galera, é confirmado já, é o Nicão, né? O Nicão aí tá com o vírus da Covid, né? E já é desfalque certo pra esse jogo contra o Água Santa e talvez ele não tenha condições nem mesmo de jogar contra o Corinthians no próximo final de semana, tá? Time do São Paulo, tá uma contradição muito grande aí. Ontem teve uma rodada muito boa pro São Paulo, né? O São Bernardo perdeu ontem e no sábado a Ferroviária tinha perdido, perdeu do Ituano de 3x1, né? Então se o São Paulo ganha hoje, o São Paulo empata em número de pontos com o São Bernardo na liderança da sua chave, tá? E abre aí uma vantagem de 4 pontos em cima da Ferroviária. Ou seja, né? Jogo de importância muito grande pro São Paulo hoje. Se o São Paulo quer se classificar mesmo no Paulista, precisa ganhar esse jogo hoje de qualquer maneira. E o time é muito difícil de acertar. Eu acho que o Rogério vai poupar alguns jogadores para o Clássico no próximo final de semana, né? Mas ao mesmo tempo você tem que formar um time forte pra ganhar hoje e se aproximar do líder da chave aí, tá bom? Então, lembrando que acabou o jogo, a gente tem o pós no canal Jogo Tricolor e a gente tem a entrevista coletiva no canal Jogo Esportes, tá? Aguardo vocês, talvez a gente faça um react, vamos ver, não sei se vai dar tempo hoje o jogo, um horário bem diferente, né? Mas aguardo a presença de todos vocês aí no pós-jogo, no Jogo Tricolor e também na entrevista coletiva no canal Jogo Esportes, tá bom? Tamo junto é nóis, salve, salve, Tricolor Paulista. E se eu vou deixar meu resultado aqui hoje, eu vou apostar no São Paulo 3x1 hoje, tá bom? Deixa o seu palpite aí nos comentários, tamo junto. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.